Olá Coders, bem-vindo a mais uma aula do curso de GitHub do projeto que é a Coders No vídeo anterior nós falamos sobre a chave SSH e nesse vídeo continuaremos com o processo de configuração da chave Então vamos para o próximo passo, verificar se a chave SSH existe, novamente para o Windows Vou abrir o Git Dash e vou copiar esse código aqui Então ele pede para copiar esse código para saber se a chave, para ver se as chaves SSH existentes estão presentes Então ele quer saber se alguma dessas chaves aqui existe dentro do meu repositório local Então vamos lá para o terminal, vou colar o comando e vou digitar Note que ele listou para mim as chaves que já estão configuradas Então essa aqui padrão já estão configuradas Bom, uma vez que as chaves já estão configuradas a gente já sabe que existe alguma configuração de chave Nesse caso o meu repositório local já tem uma configuração com o repositório do Git Porém para essa videoaula eu criei uma conta nova no Git para a gente poder configurar uma nova chave aqui Para a gente utilizar lá naquela conta que foi criada, ok? Mas é só a fim de demonstração mesmo Então o comando ls menos al lista as chaves que estão configuradas Essas chaves elas ficam no meu repositório principal e dentro da pasta SSH Então se você pegar aqui, fizer um cd, vou colar ali o que eu copiei SSH e vou dar um enter Dar um ls menos la Note que eu já acessei o repositório, tá vendo? Eu acessei esse diretório E ele vai listar para mim Então ele fica nessa pasta aqui das chaves Eles ficam no meu repositório raiz do meu sistema operacional E dentro desse repositório tem a pasta SSH, tá? Ela fica em oculto, né? Quando tem um ponto aqui é porque é oculto Mas se você clicar lá para visualizar arquivos ocultos Você vai conseguir visualizar essa pasta, ok? Então aqui é onde fica armazenadas as chaves SSH No seu sistema operacional Eu vou parar o vídeo aqui E vamos seguir para um próximo vídeo Onde nós iremos configurar, né? Criar aqui uma nova chave, tá bom?